Olá, meninas! Novidades para amanhã, véspera de feriado, dia 29 de 5 de 2024. Lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, então se você é de Rio Claro, nossa horária é das 9h30 da 11h65 e meia. Amanda, eu sou de fora, não sou daí, tô longe. Não tem problema, a gente entrega pra você no conforto da sua casa e a gente vai atender o WhatsApp depois das 9h30, tá bom? Bora lá! Gente, vamos começar com essa blusinha da Blue Steel maravilhosa, olha que coisa linda! Tamanho G, R$ 27,00. Eu falo rapidinho, eu mostro rapidinho, mas se você quer uma peça detalhadamente, chama lá no WhatsApp, tá? Gente, olha essa conjuntinho de academia tamanho G. Ó, vem o tope e a bermudinha e o valor, R$ 50,00 as duas pecinhas. Barato, hein? Novinha. Sainha, gente, pra esse friozinho que tá entrando, olha isso aqui, que coisa mais linda. Essa saia de suede, ela é no tamanho G e ela vai tá por R$ 40,00, maravilhosa. E tem zíper na lateral. Saia da Hering, midi em... É midi? É midi, né? Midi em moletinho, gente, da Hering. Ela marca M, mas veste um G também e ela vai tá por R$ 40,00. Olha que verde bonito. T-shirt nova, gente, ó, de Deus, onipotente, oniconsciente e onipresente. Olha que linda nova. No tamanho M, R$ 27,00, tá? Nova na etiqueta. Essa também, olha que linda. Ninguém explica a Deus. Olha que linda. Tem até uns estrais. Essa daqui é tamanho P, R$ 27,00. Gente, quem puder compartilhar, curtir, compartilhar, a gente agradece muito porque chega pra mais gente e mais apegos vêm lindos pra vocês. Agora, para tudo nessa pantacour, parece uma saia, né? Mas é uma pantacour tamanho G, R$ 45,00. Olha que linda. Veio também essa saia. Midi também, olha que linda, gente. Também tecidinho de moletinho. Esse é um MG, R$ 40,00. Conjuntinho novo na etiqueta. Tá, ó, é a saia e a blusinha, gente, ó. Opa, olha que lindo esse conjunto, tá? Ele é, tá por R$ 49,50 e ele é tamanho G. É novo. Meninas, olha esse aqui, esse shortinho alfaiataria cru pra vocês. Olha aqui os detalhezinhos que ele tem. Ele é um tamanho G e vai tá por R$ 31,50, baratinho. Veio também a academia, meninas. Olha essa daqui da Puma, original de academia, uma leg. Marca P, mas, gente, ó, eu acho que veste um M, mas ela marca P. E o preço, ela é original, tá? E ela está saindo por R$ 40,00. Veio uma blusinha, gente, que quem comprar, ó, dá pra fazer o conjuntinho, ó. Da Puma também, original, tamanho M, R$ 36,00. Meninas, olha essa blusinha de quem? Da Lesa Les, gente. Eu amei essa peça. Olha que linda. Ela marca P, mas veste um M, tá? Serve até pra mim. E olha o precinho, R$ 36,00 da Lesa Les. Olha este bode que lindo, da Blue Steel, no tamanho G. R$ 27,00. Maravilhoso esse bode. Para tudo nessa saia. Olha a fenda dessa saia longa, toda de botãozinho, encapado. E a marquinha Lesa Les pra vocês, no tamanho G, R$ 60,00, gente. Lesa Lesa Les. Essa calça é um plus, tá, meninas? Ela é tamanho 54, ó. Olha que calça gostosa. Ela é plus. Ela é tamanho 54, está por R$ 45,00. Olha que lindona. E bem macia, tá? Veio também esta calça, no tamanho 48. Olha que linda, sem lycra, tá? E ela vai estar por R$ 36,00. Meninas, olha essa daqui, né? Que tá usando muito, vai usar muito, ó. Olha que linda. Tem zíper aqui embaixo, tá? Ela é R$ 45,00. Ela é um tamanho M. Saia transpassada. Olha que linda. É caju, meninas, ó. E ela é longa, tá? Tamanho M, R$ 36,00. Essa calça pra trabalhar, meninas, ó. Tamanho 44, com lycra. Está por R$ 27,00. Outra calça, no tamanho 40. Essa calça tá linda, gente, ó. Tamanho 40, R$ 45,00. Outra calça, no tamanho 44, sem lycra. Olha que calça mais linda. Tamanho 44, e ela vai estar por R$ 45,00. Gente, esse aqui é tipo uma... Ai, esqueci o nome. Mas, gente, olha que linda. Dá pra você usar como saídinha de praia. Dá pra você usar com um shortinho. É tipo uma túnica. Acho que é isso que fala. Olha que linda. Tamanho G, da marca Champagne. Vai estar por R$ 40,00. Olha esse shortinho da Blessed, gente. Marquinha boa pra vocês. Olha que lindo. Tamanho 40, e ele vai estar por R$ 40,00. Mais uma calça, gente. Tamanho 44, com lycra. Olha que bonita. E ela vai estar R$ 31,50. Pra trabalhar é ótimo. Shortinho, sem lycra. Tamanho 42. R$ 31,50. Esse aqui é novo, tá? É dos novos que eu esqueci de mostrar ontem. Ó, blusinha. Em tricôzinho, né? Tricôzinho. É... Tamanho M, R$ 31,50. Calça no tamanho PM, gente. Por que eu coloquei PM, ó? Porque ela estica muito, tá? Então, ó. O P, eu acho que fica melhor, né? R$ 38,00. E ela está por R$ 36,00, essa calça. Bermudinha no tamanho G, R$ 27,00. Olha que linda. Tamanho G, R$ 27,00. Sainha, gente, pra balada, pro rodeio, quem vai. Olha isso aqui. Olha essa saia que linda. É em lurex. Ela marca tamanho G, nova, R$ 36,00. Mais um shortinho da champanhe, tamanho G, R$ 27,00. Olha que lindinho. Gente, olha essa saia também suede. Que coisa mais linda no tamanho G, por R$ 40,00. Blusinha basiquinha, tamanho M, R$ 18,00. Essa daqui é uma saidinha de praia, tá? Ela é da marca Companhia Marítima, tamanho MG. Olha que gostoso. R$ 31,50. Gente, olha a marca P, mas eu acho que mexe um M, tá? Olha que legal. Já pega pras festas juninas, né? E olha o preço, R$ 27,00. Camisa. Bistidinho novo, tamanho M. Ó, modinha evangélica, tá, gente? Tamanho M, por R$ 45,00. Ai, gente, essa peça é linda. Tamanho G. Olha isso aqui. R$ 36,00, tamanho G. Mais outra. Gente, ela marca GG, mas não é. Ela veste MG, tá? Acho que serve pra mim, ó. Olha que linda essa peça. E ela vai tá R$ 36,00 também. Jaqueta. Bora pra jaqueta, né, gente? Vamos ver. Ela marca G. Deixa eu só ver se serve pra mim. Ó, gente, serviu certinho pra mim. Olha essa jaquetinha linda. É bom que ela não descasca. E ela vai tá apenas R$ 50,00. Está novíssima essa jaqueta linda. Ó, olha a cor, gente. R$ 50,00. Veio também esse croppedzinho da Legítima Defesa, tamanho GG, por R$ 27,00. Olha que graça. Mais uma jaquetinha, ó. R$ 45,00. E ela é tamanho R$ 36,00, gente. Olha que linda. É um tamanho P. Olha esse verde. R$ 45,00. Meninas, esse vestidinho é marquinha boa. É da Penutz. Tamanho 44. Olha que coisa mais linda. Ele é midi. Está por R$ 49,50. Show de bola esse vestido. Um coletinho em moletinho. Olha que lindo. Tem a toquinha. Veste do G ao GG. E ele vai tá por R$ 40,00. Eu achei lindo. Olha essa daqui, meninas. Um blazer. Olha todo texturizado. Ele tem forro na frente. É, dentro. E ele está por R$ 50,00. É tamanho 42. Gente, essa cor vai com tudo. Ai, gente. Essa blusa eu achei maravilhosa. Ela é nova. Olha a manga dessa peça. Olha que coisa mais linda do tamanho M por R$ 40,00. Esse aqui é da Colt, meninas. Ó, vestidinho da Colt pra vocês. Ó, tamanho MG. Veste R$ 40,00. Mais um, gente. Blazer tamanho G, tá? Olha que lindo. É da Hering. É estilo jeans. Todo forrado. Deixa eu ver se serve pra mim. Ficou um pouquinho apertado pra mim, tá, gente? Com a do forro. Olha que lindo. E ele vai estar por R$ 45,00. É isso mesmo. R$ 45,00. Um blazer. Todo forradinho da Hering. Esse aqui, gente. Ele marca P, mas ele é M, tá? É um vestidinho da Coqueta. Veste um M. Olha que lindo. Está por R$ 36,00. A academia. Ou também hidroginástica. Olha isso aqui. Gente, vocês não têm noção da qualidade desse... É... Desse macaquinho. Ele é tamanho GG. R$ 45,00. Vestidinho pra balada. Temos tamanho G. Olha isso aqui. R$ 36,00. Mais um vestidinho pra balada. Temos também. Esse aqui é um ombro só. Da Blue Steel. Maravilhoso. Novo. Olha isso aqui, gente. Da Blue Steel. Novo. R$ 40,00. Vestidinho. Olha que lindo esse vestido. Ó. Vestido longo. Ele é tamanho M. R$ 40,00. Academia. Tamanho M. Olha que shortinho lindo. R$ 36,00. Esse aqui é um macacão. Pantacur. Olha que lindo, gente. Ele tem bolsinho aqui. Ele é com bojo. Tamanho G. R$ 40,00. Vestidinho. Tecidinho Duna. Tamanho G. R$ 27,00. Mais um vestido no tamanho G. Caneladinho, ó. E ele vai estar por R$ 36,00. Saia longa. Tamanho G. R$ 36,00. Olha que linda essa saia. R$ 36,00. Ai, gente. Essa peça eu achei linda. É da marquinha Caos. Marca top. E olha isso aqui. A delicadeza dessa peça. Que peça diferente. Tamanho G. Mas veste um M também. R$ 36,00. Shortinho da Sessia. No tamanho M. Como tá mais usadinho. R$ 18,00. E pra fechar. Essa calça dá acesso restrito. Tamanho R$ 36,00. Por R$ 36,00. Olha que linda. Então, se você gostou de alguma peça. Já chama a gente no Atos. Que amanhã, depois das nove e meia. A gente atende a todos vocês. Beijo. Tamanho R$ 35,00. E aí... E aí... Obrigado.